Fala pessoal, eu sou o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e hoje eu estou vindo aqui fazer um vídeo um pouco diferente sugestão da amiga minha, a Nathana, inclusive um beijo para ela que deu a sugestão do vídeo e eu sei também que é a curiosidade de muitos de vocês como é que eu projeto as maquetes? porque tem vários vídeos meus aqui no canal de passo a passo de maquete de que eu faço fotos de todo o processo desde o início quando é apenas uma tábua até o trabalho final mas eu queria explicar para vocês como é que é o processo, a criação dos projetos em si todo projeto ele começa com a planta baixa vou dar um exemplo aqui para vocês, o que seria uma planta baixa? isso aqui é a planta baixa da Arena do Grêmio, um estágio que eu já fiz muitas vezes e você encontra plantas baixas de estágio jogando no Google coloca ali planta baixa, é o estágio que você quer e você vai encontrar o que é a planta baixa? é essa foto vista de cima como não são todos os estágios que a gente encontra isso às vezes eu faço isso aqui, vou lá e procuro a imagem do Google Earth que é aquela visão do satélite do estágio então assim eu consigo ter a imagem do estágio visto de cima quando eu tenho a imagem do estágio visto de cima, então eu tenho ele nesse momento em duas dimensões porém a maquete elas são três dimensões ou seja, todo o resto a partir daí é regra de três então eu tiro muitas fotos, vou atrás de fotos de imagens do Google pego aquele bonequinho do Street View e caminho em volta do estágio fico fazendo fotos se eu não tenho o estágio ainda pronto, às vezes algum estágio que ainda está em projeto só virtual, então tento pegar todas as imagens possíveis porque temos a imagem 2D, que é ele planificado para fazer a questão da proporção, aí eu uso regra de três eu pego o tamanho que eu vou ter ele na planta baixa pego o tamanho geral do estágio que geralmente eu calculo pelo tamanho do campo que são 100 metros de comprimento e as outras medidas por regra de três e por observação todos os projetos começam numa tábua como esta uma tábua de MDF que geralmente eu uso esse tamanho que é de 40 centímetros por 30 centímetros aqui ó, vou mostrar para vocês essa aqui é a foto do estágio da Portuguesa Santista que eu estou iniciando a construir estágio Eurico Mursa e vocês podem ver que tem aqui já os traços e aqui ela já traçada, inclusive o campo eu colei hoje vocês vão aparecer aí no vídeo as linhas já traçadas então eu tenho nesse caso ele em 2D então eu sei onde é que vai ser todos os limites paredes, muros, rua tem as delimitações então eu tenho essa primeira medida que seria o 2D quando só tem uma dimensão a gente chama de 2D quando ela é para cima tridimensional, então ela vira 3D para isso eu uso muito este material aqui peguei uma parte maior geralmente ele tem uma espessura de 2 ou 3 milímetros vem numa chapa desse tamanho que eu vou cortando isso aqui é um papelão chamado de papel paraná se tu molha esse papel são várias tiras de papel que elas são coladas uma a uma mas quando ele vem na chapa então ele fica ele vem durinho, resistente ele aguenta grande pressão e eu corto em tiras como esta fazendo vir os pilares das obras nesse aquário aqui também o estádio que eu construo muito é o estádio do Arruda do Santa Cruz do Recife e como eu já construí muitas vezes eu tenho tanto essas plantas baixas do estádio do Arruda como também algumas medidas já prontas então eu já tenho as anotadas em projeto então eu tenho que repetir todo o processo de cálculos então o que eu faço com esse material que eu mostrei aqui pra vocês que é o papel paraná eu recorto triângulos obviamente já calculado todo o ângulo que eu precisaria ter dessas regras que eu já expliquei e vou colando ao redor do espaço que eu preciso fazer então esse aqui é o triângulo do ângulo da arquibancada então vocês tem que imaginar que aqui está a tábua da maquete e aqui vão ficar as arquibancadas então faço esse círculo em toda a volta e depois completo com um material plástico que geralmente é um de pasta de plástico ou de se exporta documentos é um plástico que tem um quadradinho que é onde ficam os túneis então o que acontece eu colo eles ao redor do estádio da alimentação que eu preciso e depois colo isso aqui em cima ficando dessa forma fazendo toda a volta fazendo o que? eu crio um molde depois desse molde pronto eu corto tiras menores do que essa aqui de espessura de um papelão e vou fazendo degrau por degrau então vou colando em ângulo todos os degraus depois de seco pinto com tinta acrílica normal super comum se encontra em qualquer papelaria coisa assim e passo cola obviamente tira por tira deixando ele bem resistente depois que ele está pintado e com cola ele fica muito forte tu esquece que é um papelão porque ele fica um material muito forte então eu consigo descolar esse molde que fica na parte de trás então eu descolo os triângulos e também esse plástico utilizando um alicate ou uma pinça ou algum material mas basicamente eu acho que é isso que eu mostrei para vocês o início de um projeto para vocês verem como é que funciona esse campo aqui ele está vocês podem ver que ele tem uma pequena altura ele foi colado sobre o restante desse quadrado aqui na verdade é a origem desse material aqui que é o papel ou paraná você encontra por papel papelão compensado mas papel paraná é o nome dele mais comum em papelaria e com as limitações de traços e esses materiais que eu expliquei o resto é tempo dedicação horas e horas fazendo eu já trabalho com maquetes eu fiz a minha primeira maquete eu tinha 15 anos de idade eu estou com 35 então já vão 20 anos fazendo maquetes de estádios e muitas pessoas me perguntam assim poxa eu queria que tu postasse um vídeo da maquete do estádio X do estádio Y só que todas as maquetes que eu publico são de trabalhos que me encomendam ou seja eu não teria tempo para fazer todas as maquetes que eu gostaria eu gostaria de ter maquete da bomboneira gostaria de ter maquete do Craving Cottage que é o estádio do Furran da Inglaterra que são estádios que eu gosto mas eu realmente não tenho tempo para fazer todas as maquetes que eu gostaria de ter acabo fazendo os maquetes dos estádios que me encomendam e acabo postando e vocês acabam assistindo os vídeos mas para qualquer estádio independente se é ou esse aqui do perdão esqueci o nome aqui agora estádio da Portuguesa Santista que é o Eurico Mursa ou a Arena que eu mostrei ou o estádio do Arruda ou o Beira Rio ou o Maracanã ou a Nova Arena do Galo enfim qualquer estádio o procedimento para construir as maquetes ele é sempre o mesmo que a gente usa eu uso no caso essa tábua de MDF uso esses materiais e uso daí qualquer outra coisa para criar postes para criar refletores para criar as coberturas árvores aí uso várias matérias esponja palito canudo isso aí vai da criatividade da pessoa e também do tempo e dedicação e de anos fazendo tentativa e erro mas basicamente eu acho que é isso inclusive estou aqui com uma maquete do Arruda que eu quero mostrar para vocês deixa eu virar aqui para mostrar das mais recentes e vocês podem ver todo esse lado de fora ali é com este papel Paraná um gramado ali também com esse mesmo material e é isso espero que vocês tenham gostado aproveitem para se inscrever aqui no canal e me sigam no Instagram que é arroba sonic underline NM um abraço e até mais